Salmo 118 Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 4 Com a entrada do pecado no mundo, foi-nos dada a necessária provisão para sairmos vitoriosos do conflito hostil. Diante da expectativa de colher de imediato a consequência inevitável da desobediência, Adão e Eva receberam a prova de que o Senhor é bom e de que a sua misericórdia dura para sempre. Escondidos daquele que julgaram os açoitaria mediante severo castigo, foram surpreendidos pelo amor que os vestiu e fitando o inimigo que os enganou, lhes proveu plano de resgate. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15 Desde então, cada geração dos que temem ao Senhor aguardava a concretização do perfeito plano da salvação. E Ele veio, nascido de uma virgem, anunciado entre os simples da terra, louvado pelos anjos. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Lucas capítulo 2, versículo 14 Jesus veio, trazendo consigo todo o amor e a bondade do céu para com a raça caída. Seu coração, cheio de compaixão, era machucado diante da miséria humana, mas transbordava de alegria ao estender as mãos para ensinar, curar e salvar. Mesmo os casos mais graves eram para Ele objeto de sua eterna misericórdia. O mundo estava diante da única porta de acesso ao céu. Esta é a porta do Senhor, Jesus Cristo. Ao declarar, eu sou a porta, João capítulo 10, versículo 9 Deu-nos a mesma esperança que no Éden concedeu a nossos primeiros pais O mesmo caminho, a mesma verdade e a mesma vida João capítulo 14, versículo 6 O nosso Salvador é a porta da salvação E por ela entrarão os justos A pedra que os construtores rejeitaram Essa veio a ser a principal pedra, angular Isto procede do Senhor E é maravilhoso aos nossos olhos Aproxima-se o dia de nosso resgate Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, amados Venha o nosso Deus e não guarda silêncio Salmo 50, versículo 3 Ele virá, não mais como um bebê indefeso ou humilde servo Mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Apocalipse capítulo 19, versículo 16 O Senhor é Deus Ele é a nossa luz Adornai a festa com ramos Nós somos os ramos João capítulo 15, versículo 5 Que o Senhor deseja ver e adornar o dia do seu triunfo Ele vem buscar a todos os que, como salmista O conheceram pessoalmente E por experiência, viveram na presença de Deus Busque ao Senhor e Salvador Jesus Cristo Enquanto pode achar Invocai-o enquanto está perto Isaías capítulo 55, versículo 6 Prepara-te para te encontrares com o teu Deus Amós capítulo 4, versículo 12 Ó, salva-nos, Senhor Nós te pedimos Que entremos por tuas portas da justiça Com ações de graças Revelando o teu caráter em nossa vida Em nome de Jesus Amém Vigiemos E oremos Um bom dia da preparação Justos a caminho do lar Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Oremos um bom dia da paz Oremos-nos, Senhor Oremos-nos, Senhor Oremos-nos, Senhor Oremos-nos, Senhor